Fala galera do YouTube, tranquilo? Sou o Fernando Costa, Mané da Ilha, sou aqui de Floripa Hoje eu tô aqui na Praia Brava e vou mostrar pra vocês aí a opção de estacionamento que tem aqui na Brava, beleza? Eu vou sair do estacionamento daqui da Brava, desse da entrada Vou mostrar pra vocês aqui e vou até o outro estacionamento onde eu deixei meu carro Beleza? Pra mostrar pra vocês as opções que tem aí Beleza? Mas tem que chegar cedo, porque é assim, ó, lotadaço Então se inscrevam no canal, comentem, compartilhem os vídeos, né, com as redes sociais Curtam, falem lá o que vocês querem ver nesse verão aí, que o Mané tá aqui pra mostrar pra vocês, beleza? Então bora lá, bora pro vídeo Aí rapaziada, aqui é a entrada da Brava E esse aqui é o primeiro estacionamento que tem, né, chegando por aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês, esse é um dos estacionamentos, né Aqui tem estacionamento exclusivo, né, pra deficiente, pra polícia militar Galera, eu tô saindo aqui do estacionamento, eu tô indo a pé Pela estrada geral aqui, pra mostrar pra vocês aí todas as opções E onde os carros ficam aqui na rua, aqui em cima, né Pra vocês ficarem ligados quando virem pra essa praia aqui Beleza? Bora lá então Olha galera, aqui é o seguinte, ó Aqui tem essa rótula aqui, ó E aqui é um estacionamento É, se esse aqui tiver cheio, normalmente é assim, ó Dependendo do horário que tu chega e espera um pouquinho Sempre tem um que sai, né Um chega, outro sai e assim vai Obrigado, obrigada, 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 obrigada E aqui tem um monte de carro, eu não sei dizer pra vocês, tem câmera da polícia aqui em cima, tem carro aqui, eu não vi nada sobre zona azul, não vi nada disso, né? Então a princípio é isso, essa rapaziada deixa o carro aí, tem que chegar cedo pra pegar uma vaguinha, né? Então bora lá, vou fazer esse tour aqui pela rua de cima da Praia Brava, pra vocês saberem aí onde estacionar os carros, né? Sempre tem umas vaguinhas assim, a princípio não tem zona azul e não tem placa de proibido estacionar o para-sol lá na frente, lá na rótula, né? Na rótula lá não pode estacionar. E aí, isso tudo aqui é estacionamento. Alguns são da frente do prédio, eles fazem recuo. Tchau, tchau pra Rolanda. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. espetacular rapaziada aqui também passa o ônibus dá pra pegar o ônibus lá no terminal ele passa por aqui aqui tem outro estacionamento aqui é outra rua de estacionamento pode estacionar o carro aqui tem um monte de carro estacionado aqui desse lado também lá tem uma placa de proibir estacionado parar estacional mas eu acredito que aquela placa lá ela sinaliza a rótula lá onde tem a rótula então lá tem um estacionamento e tem uma rótula né e aqui eu acredito que pode estacionar bora lá bora lá galera tô falando de algumas vagas aqui na praia brava de estacionamento mas assim ó isso pode mudar perto da temporada ou na temporada né porque assim ó tem a guarda municipal né que anda nas praias né para o pessoal não botar carro em lugares onde não devem né para não incomodar o trânsito para não dar nenhum problema né então tem que ficar ligado eu tô falando porque eu tô vindo agora olha só que eu vou dizer que aqui é do condomínio mas tem um monte de carro aqui ó tem um monte de carro aqui mas eu acho que é do condomínio aqui ó que daí eles fizeram um estacionamentozinho aqui ó e às vezes aqui na rua para te deixar o carro ganhar multa ou de repente aconteceu alguma uma batida alguma coisa assim que pode acontecer tem que ficar ligado nas onde tu deixou o carro né porque aqui sabe como é que é como é que é bora lá bora lá beleza espero que tenha esclarecido vocês aí do sobre estacionamento não tô dizendo que pode não tô dizendo que não pode né tem que ficar ligado nas placas e nas orientações da rapaziada aí beleza bora lá e até um movimento assim legal aqui de carro aqui não é rua de estacionamento aqui é um condomínio que tem quando já tivemos um dos três três ruas de estacionamento o residencial bonito aí o ônibus ali rapaziada para quem não quiser se incomodar com o estacionamento o estacionamento com o transporte tem ônibus tem ônibus pode alugar um carro pode pegar táxi pode pegar uber vamos ficar melhor aí pode vir de pé se não morar longe dar uma caminhada daí aqui já é outro estacionamento rapaziada e é tudo do mesmo padrão estacionamento na rua dos dois lados e lá tem a rótula e tem um estacionamento que tá no começo da praia ali é tudo igual tem quatro já né com esse aqui ó galera não é só essa praia aqui todas as praias de floripa na temporada ela tem um baita de um movimento então assim ela é bem ela é bem ela é bem difícil assim de chegar e já tem uma vaguinha ali esperando tem que ficar ligado tem que chegar cedo tem que procurar né achou a primeira vaga já mete o carro ali e deixa é por enquanto tá né eu trouxe uma blogueirinha aqui no lugar da mãe a mãe tá trabalhando domingo dia 19 bora lá tem uma ruazinha aqui também eu só não sei se pode estacionar mas pelo aqui ó deixa o carrinho aí ó pertinho aqui assim eu acho que não incomoda aqui em cima Londres aqui ó aqui ó aqui ó é um shoppingzinho mercado shopping top mix mercado supermercado café lojas mercado aí ó e aí ó e já são amantes vinha aqui também e se quiser ser o estacionamento do supermercado e é carro chegando carro saindo toda hora do estante costão da brava lá tem um monte de lojinha ali lancha tem mais um estacionamentozinho aqui ó que não quer dizer que é do condomínio porque tá na frente não tá aí chegou cedo pode estacionar o proibido estacionar na rótula aqui a rapaziada ó ó aqui é o último estacionamento do dessa geral daí tem um estacionamento aqui ó ó ó que daí na mais próximo da temporada aí eles abre né aí ó estacionamento 10 pila diária barato para deixar o carro aqui no vou deixar o carro aqui guardadinha aí 10 pila para deixar o carro aí tá valendo ó 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 E aí, o parquinho para a criança aí, ó. E aí. Pega da virada. Boa, querida, obrigado. Obrigado. E aí, rapaziada, aqui também tem um chuveirinho. Chuveirinho. Tem que baixar o app, se cadastrar, acione a ducha ali através do QR Code que tem aqui do lado, ó. Daí, é um minutinho de banho. Um minutinho dá para tomar banho rapidinho. E aí E aí E aí E aí E aí Bonitinho essa praça. A noite ela é bem minada, tem duas academias, tem espaço aqui para fazer alguma coisa, jogar um vôlei. Olha aí, ó, academiazinha aqui. Boa tarde, boa tarde. Tem que levar uma lembrancinha de Floripa, né? E aí E aí E aí E aí E aí rapaziada, aqui é o estacionamento, agora eu vou mostrar pra vocês aí, né, aqui é o último estacionamento, né, onde eu mostrei pra vocês, então eu vou mostrar pra vocês agora, aonde eu deixei meu carro, beleza? Bora lá, vamos caminhar aqui um pouquinho aqui por essa ruazinha aqui, ó, ó, chegou aqui no estacionamento, pega a rótula aqui, essa primeira ruazinha aqui, ó, e bora lá, até o final dessa rua aqui, ó, vamos caminhar aí, o chão tá quente pra caramba, eu vou aqui pela sombrinha, ó, aqui essa rua aqui, normalmente o pessoal deixa o carro de estacionamento aqui, ó, faixa branca, não tem problema, sempre tem casa assim, perto assim, ó, tem um monte de, aí aluga-se ali, ó, tem muita gente que pergunta no canal, ah, como é que, onde é que tem casa pra alugar, pra isso, pra aquilo, ó, já que eu vi essa casa aqui, vou botar bem pertinho pra vocês aí, ó, quiser alugar, aí o telefone tá aí, ó, só aproximar, ó, tem outro aqui, ó, ó, quiser alugar uma casa grande, ó, pra temporada aí, ó, só dá uma ligada aí, e taca o pau, se aluga e vem pra cá. Aí, ó, aí, ó, e aqui nós chegamos no estacionamento dos, dos ranchos aqui, ó, dos ranchos aqui, de canoa, dos pescadores, ó, eu deixei meu carro ali, ó, os carros tudo aqui, ó, galera, a partir daqui, ó, já pode botar o carro, ó, aí, ó, aqui tudo é estacionamento, ó, Galera, eu acredito que aqui na temporada Eles ficam monitorando aqui Para cuidar do estacionamento Até aí tem que pagar, eu acho Para estacionar o carro aqui Música É isso aí rapaziada, espero que tenham gostado desse vídeo Do estacionamento aqui da Praia Brava Espero que vocês tenham se localizado ali Visto certinho onde é que são as ruas Ali onde tem o estacionamento, mas não é difícil É bem fácil, beleza Peço para vocês aí compartilhar o vídeo Nas redes sociais Comentar, dar uma força Para o Mané, se inscrever É isso aí, até o próximo vídeo Falou, valeu Agradeço a todos 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 Agradeço a todos